Nós somos companhiais Só um caboclo meio complicado agora Ele queria ter cinco namoradas O nome dele é João Ipero Se liga nessa história João Ipero tinha cinco namoradas E um dia desse decidiu ficar com apenas uma delas Maria Aparecida, Sandra, Sheila e Renatinha Oitado do João já não sabia o que fazia Maria tinha um jeito simples de ser Mas no boteco da esquina o João não via Mais bebê Aparecida, tinha um jeito assim tão envolvente Ciumento igual um cão O João tá preso na corrente Sandra só quer casar E teve um monte de filhos Pro João ter que cuidar China só pensava no dinheiro Gastava tudo a rebelia Arraja grana, companheiro E a Renatinha é tudo o que o João mais quer Mas vinha junto com a sogra Só Deus me livre da mulher O João não cê ninguém Vai só tocar sua viola e todos querem ter bem O João não cê ninguém Vai só tocar sua viola e todos querem ter bem João primeiro pra não fazer confusão Fez a mochila, foi embora e levou seu violão Gravou um dia setanejo na capital E hoje vive com as cinco Ovo raga, ei! E a João montou um bar na casa dela Chama todos seus amigos Nunca mais brigou com ela Aparecida, João comprou pra ela um GPS Dorme bem, não tem mais briga Quando ele desaparece Sandra casou de vez Deu pro João cinco filhos E ainda tá de quatro meses Cheira tá montada no dinheiro Seu carro no shopping Sempre passeando de cruzeiro Pra Renatinha, o João deu seu coração E pra mãe dela uma passagem só de ida Pro Japão Sai fora, velha maluca! O João que se deu bem Vai só tocar sua viola e todos querem ter bem O João que se deu bem Vai só tocar sua viola e todos querem ter bem João que se deu bem João que se deu bem Vai só tocar sua viola e todos querem ter bem João que se deu bem Vai só tocar sua viola e todos querem ter bem Ei, João Ribeiro, sem vergonha!